Música Fiel Pelicano, milagre supremo de amor Eucaristia, meu Deus e Senhor Banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor Glória Alma de Cristo, santificada Correia de Jesus, nosso trabalho Sangue de Cristo, que venha a terra Alma de Cristo, que adora Paixão de Cristo, que confortável Palmo de Cristo, que venha a terra Entre as vossas chaves esconder Na hora de trás das vossas maldades Pois Espírito Maria me detendere Na hora da vossa chave E na hora da vossa chave Para que venha a rocha Santo e o povo Por todos os séculos e séculos Amém Bendito seja Deus Bendito seja Deus O nome de Jesus Bendito Jesus Bendito Espírito Santo Bendito o nome de Jesus Bendito Maria, Virgem Magna Maria, Virgem Mãe bendito São José, seu vastíssimo Esposo bendito Deus os seus santos e santas o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoa o Deus todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Filho 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 Filho